Música A igreja não pode esquecer de dar Queimando o mundo na mão por Jesus Portando com os mortos, rodando com o trabalho O poder do mundo em que o morrer será sempre a luz Eu vou te querer até os vales, vivermos a sua vida A vida de Deus, a solução Eu vou te querer, o amor nos almoçar Queimando o mundo na mão por Jesus Os mortos e os montes também querem avançar Mas o Senhor está a respirar Pois os filhos do Nespre sombram-nos pra marchar Queimando o mundo na mão por Jesus Queimando o mundo na mão por Jesus Queimando o mundo na mão por Jesus E o amor nos almoçar E o amor nos almoçar E os triunfos e os montes também querem avançar E o amor nos almoçar E o amor nos almoçar Queimando o mundo na mão por Jesus Queimando o mundo na mão por Jesus E o amor nos almoçar Cristo nós, salvação, todos todos os que eu trabalho. Cristo nós, salvação, eu venci e venho até os bares. Eu tenho os nomes com o direito, a gente tem que ser a sua história. Eu já escolhi, eu vou por nos anunciar E só se eu sou cá, a moção E só se eu sou cá, a moção E só se eu sou cá, a moção Só a moção